Vamos começar a falar do Leão da Praça da Bandeira, porque o Sport jogou ontem, venceu por 1 a 0 a equipe do CRB, pelo menos aqueles confrontos aqui da região. O Sport venceu todos, né? Venceu vitória e venceu o CRB, mesmo não entrando no G4, mas o que vale é os seis pontos e agora vai se concentrar, porque vai ter a parada da Copa América, vai ter alguns amistosos que o Sport irá realizar nesse período aí de parada da Copa América e quando voltar a Série B, voltar com tudo e com continuidade desse momento positivo do Leão. Não é isso, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, amigos da Rádio Vicente FM, que estão ligados no eupraticoesportes.com.br. Me permita discordar um pouquinho, Moisés. Claro que valeu esses dois últimos jogos pelos seis pontos conquistados, né? Claro, vitória apresentou um futebol fraquíssimo na Ilha do Retiro e ontem a gente viu o CRB também. Não menos, não menos, aliás, não mais do que isso, né? Nesse mesmo patamar. E confesso a você que eu esperava muito mais do que foi apresentado nas últimas duas partidas, né? Apesar dos três pontos, o Sport não consegue ficar no G4, né? Com a sua camisa, com a sua torcida, com a sua grefe. Ele fica nessa parada da Copa aí, da Copa América, ocupando a quinta posição com 15 pontos. É bom, é. Está próximo dos líderes? Está. Ah, mas eu acho que o torcedor rubro-negro merece mais. Estamos analisando, não com um copo de cerveja na mão e com a camisa do Sport vestida. Nós estamos analisando friamente para ver os números, o que o Sport tem apresentado. O Sport está na oitava rodada de um campeonato nacional. É Série B, o agravante, e não apresentou ainda um futebol que a gente veja evolução. O Sport, como sempre, eu venho atacando aqui. E o próprio Guto Ferreira até, de uma forma de, de repente, me calar, né? Dessas perguntas de oscilação. E eu não faço mais, porque se ele mesmo falou que o Sport vai oscilar, vai. Mas está oscilando muito. Ontem, para a gente ter uma ideia, até os 15 minutos da partida, contra um CRB, com todo o respeito que merece, mas que não vem apresentando nesse campeonato fraco de Série B. Vem no próximo ali, estava em sétimo colocado, né? Antes do jogo. Então, até os 15 minutos da partida, o jogo foi fraco de ambos os lados. Mas vamos esquecer o CRB, vamos falar do Sport. Inadmissível, dentro de casa, os primeiros 15, 20 minutos de um time grande, como é o Sport, não destruir o CRB. E somente aos 37 minutos do primeiro tempo que o Leão conseguiu colocar, fazer, 37, não, aos 40 minutos, né? Aos 37 foi uma bola perdida do Guilherme, que não pode perder uma bola daquela. O Sport continua mostrando que, mostrando não, achando que pode vencer qualquer adversário a qualquer minuto. Pelo menos essa é a ideia que está passando. E aos 37 minutos, aconteceu isso com o Guilherme. Guilherme, cara a cara com o gol, coloca a bola em cima do goleiro, tendo um pouco mais de 7 metros de barra para escolher. Só aumenta aos 40 minutos, sai o gol. Aí vem o segundo tempo, os dois times dão uma evoluída aí no interesse da partida, mas é muito pouco. É onde eu quero chamar e exclamar aqui para o torcedor rubro-negro nesse momento. O Bruno Ferreira, na sua coletiva de incrença, destacou aqui que o futebol que está sendo apresentado é interessante. Eu discordo totalmente. O Guto Ferreira, até agora, pela capacidade dele. Eu não estou denegrindo a imagem dele, eu não estou colocando em dúvida o trabalho dele, o histórico dele, mas eu acho que o Guto Ferreira, com o elenco que tem, pode rir demais. E eu não tenho visto isso. Ontem, no argumento, abre aspas aqui, ele colocou que enfrentou nas primeiras rodadas as equipes mais difíceis dos campeonatos mais difíceis estaduais que vinham disputando o Oeste, o Bragantino. Falou do Figueirense também, que eu discordo. O Figueirense veio para cá, jogando totalmente defensivo, segundo ele, e foi. Mas o esporte tinha que estar preparado naquele momento para enfrentar equipes que venham para ele a desretir, como daqui para frente também, que vão ficar, lógico, retrancados, esperando o erro do adversário do esporte, no caso. Então, não dá para imaginar que os times virão para cá abertos querendo vencer, a não ser nas últimas rodadas, precisando de pontos para subir ou para não cair ou para ganhar alguma pontuação aí de interesse nesse campeonato fraco até agora, que é a Série B. Então, não vejo o esporte ainda como protagonista, acho que merece mais. Fico agora, depois de cinco rodadas, eu não posso mais ficar olhando para o futebol que o esporte está apresentando e dizer que está bom vencer os dois pontos, vamos lá. Porque eu não sou chefe de torcida. Se eu fosse chefe de torcida, eu estaria e concordo com o torcedor que está aí agora gritando, ressacado de ontem, da cerveja, da festa, que, queira ou não, pouco mais de 12 mil torcedores foram para a Ilha do Retiro. Então, a gente passa a bola agora para ouvir um pouquinho dessa coletiva de imprensa de ontem do Guto Ferreira, que está na íntegra, disponível para o torcedor rubro-negro, lá no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, no YouTube. Então, vamos lá, vamos dar uma sacada, então, numa parte dessa coletiva de imprensa do Guto Ferreira. O padrão caiu, né, todo mundo, é inegável que caiu, mas eu acho que nós tivemos coisas bastante positivas. Eu acho que foi isso, teve isso, nós tivemos poucos jogos com proximidade até agora, nesse ano, por incrível que pareça, só que nós vamos ter pós-Copa América. Então, nós vamos ter que nos adaptarmos a essa situação. E, contando ainda com Thierry Fora, Cleberson firmando, foi a primeira partida de 90 minutos do Iago. O Iago, acho que, pelo menos, nós estamos em junho, Iago não joga, pelo menos, há quatro, cinco meses, não jogava 90 minutos, sempre entrando, e alguns amistosos, né, Ronaldo não jogava mais de um mês. E por que entraram os dois e não o João Igor? O João Igor vem sempre tendo um desgaste muito grande, saindo com situação de câmera, né, e a gente não tem ainda descoberto o porquê. Ele tem buscado adaptar a hidratação dele, e aí ainda ocorreu uma situação de, no aquecimento, acabou, ele não entrou 100% da partida, né, ele acabou tendo vômito, né, e foi medicado pelo doutor, mas o doutor falou, ó, dá pra ir, mas ele mesmo falou, professor, eu vou, eu vou pra fazer o meu melhor, mas eu não tô 100%. Pois é, meu amigo, não tá 100%. Vamos acompanhar essa parada aí do esporte, tem a Copa América, tem alguns amistosos que o esporte vai realizar durante essa parada, e, claro, esperamos que na volta o esporte possa demonstrar um futebol melhor, mostrar um futebol melhor, porque terá um bom tempo parado, parado, digo, em questão de disputar jogos que valem três pontos, né, mas vai ter os amistosos que vai servir pra isso também, pra organizar o time. Me permita, o nosso, o que você tá falando do esporte, volta a se apresentar apenas no dia 21, já tá, vamos dizer assim, nessa folga prolongada, né, dia 21 volta, e os adversários aí voltam, se preparam uma semana, e tem o CSA já confirmado, dois amistosos, um lá na capital, Alagoana, e um em Recife, e tem um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro atual, que tá aí quase fechado, pra ter também esse triamistoso. Muito bom as informações, nos encontramos amanhã, tá certo? Tá bom, meu querido, um forte abraço, beijo pra quem for de beijo, abraço pra quem for de abraço, e se liguem no eu pratico esporte.com.br Abraço! Abraço! Essas foram as informações de Olhando a Praça da Bandeira, aqui na Rádio Vicência FM, do Falando de Futebol.